Ter o teu sorriso Sofre como ninguém Tens pelo nome Rosa Tu és a minha mãe Há tanta mãe que sofre Por os seus filhos assim Como vejo muitas vezes A minha a sofrer por mim Não sofres mais Querida mãe Faz um sorriso Para mim Que esta tua Querida filha Tenho tanto a Por por ti Não sofres mais Querida mãe Faz um sorriso Para mim Que esta tua Querida filha Tenho tanto a Morro por ti Querida filha Querida filha E é tão sincera Sofre como ninguém Tens pelo nome Rosa Tu és a minha mãe Há tanta mãe Há tanta mãe que sofre Pelos seus filhos assim Como vejo muitas vezes A minha a sofre por mim Não sofres mais Não sofres mais Querida mãe Faz um sorriso Faz um sorriso Faz um sorriso Para mim Para mim Que esta tua Querida filha Querida filha Tenho tanto a Querida filha Por te Ver. Por te